Taca fogo nesse phase Que essa vibe ruxa já te deixou fraser Me perdi nessa raze Copo todo ruxo, tô ficando laser Toqueiro! Toqueiro vangeral, levanta a mão pro bagulho Fica bonito e bem teleco Vou, 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 vou Só tem duas opções, com o que você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Mó satisfação, repel, é mó satisfação Só que agora na linha de jogo nós é inimigo O meu ataque é constante, tá na linha de tiro Você é fraco, não tá no jogo Minha point line pega fogo, é a linha de jogo Entende a másceta fora que eu entro na mente HC, manda na linha e já entra na tua mente Não entende? Hip hop é minha modalidade Fica tranquilo, vou pegar leve com o senhor de idade Cê sabe o que é hip hop na rinha Chegar aqui e mostrar que a gente com a sinarinha Você não entendeu porque agora toma bifa HC é o porta-voz da periferia Então não entende porque agora eu faço a rima cabulosa Não adianta, mano, com a sua rima horrorosa Cê tá ligado porque agora desintegra De pique pantera negra jogando jogo sem regra Levanta a mão, levanta a mão, geral, 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 geral Seguro o BA, seguro o BA, seguro o BA, seguro o BA Se eu tá com a linha, isso não me intriga Então tem um convite, eu tô rachido contra as linhas inimigas Cê sabe que a vossa é que legal Independente eu vou mandando a rima que aqui é a normal É linha do jogo, eu vou mandando sem sorte Minha de fogo pra minha trincheira e cê toma headshot É isso que nós faz, cê sabe que não erra Porque cê é homem que cê sabe que é o preço da guerra Cê é cria de quebrada de aqui ser inteligente Respeitar mais velho e saber que são mais experientes É isso que acontece na improvisada Se não cê paga de emoção e você leva a orelhada É isso que acontece aqui na praça Tomou um monte de orelhada e ficou dando um sorriso em sem graça Vamos lá Barulho para as rimas de HC Refel 1 a 0 de tio Refel Recomece É o tio Ref, vê essa porra Como eu amo essa cultura, grita hippie Hoppe Hippe Hoppe Vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie Hoppe Hoppe Mano, a diferença sem maldade É você mandar rima simples cliché falando de idade Eu nem ligo pra isso, eu nem reclamo Eu quero que foda seu ponto de vista Eu faço isso porque eu amo Então, cê tem que entender na questão Quando eu rimava em 2003, eu não tinha essa opinião É esse que é o papo pra plateia Tinha papo de homem pra homem Respeito contra a ideia Não tem a ver com idade Falar pro C O que vale é minha cima no número do RG Entende assim que eu vou nessa moral O coro que cê toma tá firmado Esse é o registro geral Eu vou na paga Sigo no PA 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 Porque a identidade do bandido É a minha maldade no olhar Cê sabe, cê sente, cê toma Só ponte live com certeza Já te deixo em goma Porque esse apoio não reage É hoje que o Danielson vai dar um coro No Sr. Miyagi Hoje o aluno ensina o professor Com o microfone e o atipresentador Cê tá ligado que esse é o incentivo Conheço a dor, sempre foi motivo Na guerra pra eu estar vivo Cê sabe, isso daqui acumpri em som Cê tá ligado que eu falo com atenção Também falo com o coração A idade não representa o que representa O amor e a disposição Terceiro! 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 Meu pai amado, ô! O que que tá acontecendo? Refrao começa! Quem que tá saindo grita? Sangue! Sangue! Vai, porra! Seguro melhor! Seguro melhor! Seguro melhor! Seguro melhor! Seguro melhor! Dinheiro! E o que é o que, maco e mulher? Mas tipo assim, família É tipo assim, é tipo assim Cê viu como é que ele diz ser um malandro de verdade? Diz que pra ser malandro Tá estampado na maldade Aqui é diferente de que se crava Sua malandragem tá no or E a malandragem tá nas palavras Então deixa onde ela tá Com a própria palavra Hoje cê vai indagar Sabe por quê? Você é vacilão A palavra não existe Porque é a ocasião que faz o ladrão A palavra não existe Se é um otário Se não existe Então muda o nome do Aurélio Pra um dicionário Para! A palavra existe Assim que tá Aqui então é metáfora Pro cê interpretar Tá ligado? Porque eu faço meu free A rima é metáfora Metal fora daqui Mata! Vai embora! MC palhaço Vim pra te quebrar E já repara o seu espaço Metáfora! Metáfora! Cê é pastel Porque não arrima pra bolar Então Para a bolica Sabe mesmo A rima é ólica Se é parabólica O sistema é mau veneno É mau veneno Pode pá Boler um pastel Refroxa o ruim E foi rebolar Lamento Hip hop Eu vou destacar Vou amassar Sua placa Antes de você se matar Quer falando? Disse aí Envolve petróleo Falando em pastel Você tá frito E pra você Hoje eu nem olho Então Cê tá ligado Tinho esquisito Você perdeu Que na batalha Cê tá frito Não tá frito No chogalo Cê tá ligado Na tua testa Para onde embalo Cê tá ligado E mano Você janta petróleo Minha pele é preta Olho nos meus olhos Primeiramente família Palmas pra essa batalha Palmas Solta a mão aí Tá maluco? Parabéns pros dois Barulho para as rimas Refrox HC 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 Quer mais uma vez? Mãos pro Reféu Quem gostou As rimas de Reféu HC Eu HC HC Finalista Finalista Obrigado.